Olá, sou a Aline Perfeita, da equipe do Censo Escolar do INEP. Neste vídeo, apresentaremos orientações para o preenchimento dos dados do gestor escolar no sistema EducaCenso. O gestor escolar é o responsável legal pelas informações declaradas ao Censo, sendo de fundamental importância que ele verifique todos os dados que estão sendo informados. A partir de 2019, o Censo iniciou a coleta de dados sobre os gestores escolares em um formulário próprio. Assim, antes de iniciar o preenchimento das informações escolares, é preciso informar os dados do gestor. O usuário executor ou superusuário da escola deverá acessar o sistema EducaCenso e no menu Gestor Escolar, clicar em Pesquisar. Mantenha selecionada a opção Todo Brasil, insira o CPF do gestor e clique em Pesquisar. Caso o gestor seja localizado, clique em Vincular. Será apresentado o termo de compromisso. É importante que o gestor escolar leia o termo. Assim, o usuário deve confirmar que o gestor está de acordo e ciente de que deve cumprir e fazer cumprir as regras referentes à inserção de dados fidedignos no sistema. Em seguida, clique em Continuar. Informe o cargo, o critério de acesso ao cargo e a situação funcional, para o caso das escolas públicas. Insira o e-mail do gestor ou confira o e-mail já cadastrado e clique em Enviar. Será apresentada a mensagem Gestor Escolar vinculado com sucesso. Se, na pesquisa com o CPF, nenhum registro for encontrado, realize a pesquisa novamente informando o nome completo e a data de nascimento ou o nome completo e a filiação. Se, dentre os resultados apresentados, o gestor ainda não for localizado, você poderá realizar um novo cadastro clicando em Cadastrar Gestor Escolar. Insira os dados de identificação solicitados. Ao preencher o número do CPF, serão carregadas as informações cadastrais de acordo com os dados da Receita Federal. Clique em Enviar. Posteriormente, informe os dados pessoais. E, novamente, clique em Enviar. O sistema apresentará a mensagem Deseja vincular esse gestor escolar? Marque Sim e informe os dados de vínculo do gestor, inclusive o e-mail. Ao finalizar o preenchimento das informações de gestor escolar, estas passarão a compor o cadastro de usuário e será atribuído a esse usuário, automaticamente, um perfil leitor vinculado à escola. Caso seja necessário editar ou excluir o vínculo do gestor à sua escola, na tela de pesquisa, marque a opção Apenas na sua escola e clique em Pesquisar. Localize o gestor, clique sobre o seu vínculo e serão apresentadas as opções Editar a identificação, Editar dados pessoais, Vincular, Editar vínculo e Desvincular. Lembre-se de que só é possível excluir um vínculo de gestor se já houver outro gestor vinculado à escola. Para alterar o nível de acesso do gestor escolar ao sistema EducaSenso, clique em Pesquisar usuário. No menu Usuário, insira os dados solicitados e clique em Pesquisar. Em seguida, serão apresentadas as opções Editar vínculo e Excluir vínculo. Informações adicionais podem ser obtidas no vídeo Cadastro de usuário. Continue assistindo aos nossos tutoriais e bom trabalho!